Para a felicidade do Sanji e do Brook e também de todos nós, a felicidade do Momonosuke finalmente acabou. Ele finalmente virou adulto e não tem mais os mesmos privilégios de antes. O Sanji e o Brook zoando ele no final foi muito engraçado. O Sanji e o O Sanji e o